A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos aqui BigHarder vai surfar 9h da manhã Chegámos muito tarde ontem O homem já estava a dormir Vem surfar e esquece da prancha Ah isto isto está a fabricar Caralho Isto isto está a fabricar Ontem estavas gigante As usual A CIDADE NO BRASIL Abaix no A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.